Olá, salve, salve, radar no ar, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TV. Semana só começando por aqui e o programa está cheio de informação e música para ti. Nessa segunda, a gente conversa com o pessoal que está organizando a quinta edição da Maratona Criativa Senac 24 horas, junto com o Feirão das HQs. E no nosso palco tem o som ao vivo da banda uruguaia The Moors. Então, bora de som. Música De mal humor, de mal humor, sin televisión, estoy de mal humor. Música 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 participar? Tem que entrar no site do Senac, buscar pela unidade 24 horas e dar uma olhada que lá tem um destaque com o evento da Maratona Criativa. Entra no site, se inscreve para o evento e aí pode aparecer. Leva um quilo de alimento não perecível para nossas causas também. E quem pode participar assim do evento? A gente está vendo que o desenho realista é para alguém que já tem a mão de estar em um estágio de desenho mais avançado. Mas assim, a maioria dos cursos são pensados para que galera em que estágio? Para a galera que só curte publicações, como a galera que vai no feirão. E para que estágio da galera que está trabalhando ou que está pensando que curte HQ pode participar? Assim, o eixo que a gente desenvolveu em parceria com o Senac foi o eixo da criação de uma HQ. Então vai ter uma oficina de roteiro do cara que só tem a ideia e quer escrever. Depois tem a oficina de desenho e de ideia, de rascunho, que vai ser mais ou menos como estruturar uma HQ com o Paulo e com com o Fábio mesmo, que já teve aqui, inclusive. Depois vai ter uma oficina de desenho de cartum, que é mais solto, não precisa ser tão realista assim. E terminando com a oficina da Karen. Sendo que, além desse eixo, existem mais outros dois eixos que aí é coordenado pelo pessoal do Senac, como o Armando falou. Vai ter pessoal de fotografia, de ilustração. Então é um programa bem bacana e bem diverso. Ah, eu não quero ver a palestra de roteiro inicial. Vai para a fotografia. Vai para a questão digital do pessoal do Senac. Então tem bastante alternativas ao longo da madrugada. Lembrando que a HQ, cara, tem várias maneiras de se fazer, né? A gente não precisa nem desenhar para fazer a HQ pensando nas possibilidades, né? Então a quinta maratona criativa Senac, 24 horas mais feirão das HQs, acontece no dia 19, sexta-feira, meia-noite, até às 6 da manhã, no Lindoé Shopping. Mais informações, senacrs.com.br barra 24 horas e no facebook.com feirão das HQs. Valeu, pessoal, pela presença aí. Bom evento para vocês aí. Obrigada. Certo? Rapaziada, The Moors, prontos para mais um sonido? Barra de som. Barra A E aí 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 Radar de volta e agora tu confere na reportagem um pouco da poesia de cordel, algo punk, raicai e nostálgico do Marcelo Azambuja. E aí 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 E aí